Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta segunda-feira chuvosa, é pouco para se dizer como está hoje o tempo, mas vamos ver durante a semana se esse tempo melhora, mas nós aqui sempre cheio de informações, cheio de atrações porque desde 2001 circula aqui em Porto Alegre um jornal feito por moradores de rua uma iniciativa que é ao mesmo tempo um projeto social e também um meio de comunicação pois agora a história deste trabalho se transforma melhor num documentário que é o Boca de Rua Vozes de uma Gente Invisível E esse é o assunto do Cidadania desta segunda-feira, 11 de novembro e estão conosco para contar essa história a jornalista, a coordenadora do projeto, a Rosina Duarte e o diretor e roteirista, Marcelo Andriguete Salientamos aqui no começo do programa, você pode participar conosco, você deve participar conosco Participe! Participe através da nossa página no facebook.com.br ou então enviando a sua pergunta através do telefone 3230-1530 Muito boa noite, sejam bem-vindos A gente falava um pouco do tempo, do tempo de tempo mesmo, do contar a história já faz 13 anos o Boca de Rua 13 anos Como é que tudo começou, Rosina? Muita sorte a suar Muitas edições, muito trabalho Conforme eles próprios definem nesta última edição 13 não é um número de azar para nós, mas de sorte e suar Como tudo começou Como tudo começa com um sonho A gente tinha um sonho de que as pessoas tivessem voz, não apenas os ricos e famosos que costumam figurar na mídia Claro E os vencedores que aparecem na história oficial Mas todos, absolutamente todos, porque esse é um direito Um direito garantido no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos Mas um direito que poucos conhecem e que ninguém respeita É verdade Então partiu daí E surgiu então a Alice, a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação Que no ano que vem faz 15 anos E a gente pretende comemorar esta adolescência E o primogênito da Alice é o Boca de Rua Que surgiu numa praça dessa cidade, a Praça do Cachorrinho, né? Na frente do Rosário Era um grupo de ex-meninos de rua Na época já adultos Eu e a Clarinha, duas jornalistas Clarinha Glock Chegamos nessa praça Começamos a conversar com eles Quem intermediou essa nossa primeira conversa foi uma professora que tinha alfabetizado eles Se chamava Deirdre, eu não recordo o sobrenome A escolha da praça, a escolha ali da frente do Rosário Foi aleatória ou porque vocês já tinham algum tipo, já conheciam aquelas pessoas? Nós conhecemos este grupo Por causa desta professora que tinha tido essa iniciativa fantástica de alfabetizar esses meninos Eles tinham inclusive sido objeto de curiosidade da cidade E também de algumas matérias jornalísticas E depois tinham sido esquecidos E nesse meio tempo eles tinham virado adultos Alguns deles tinham morrido Outros tinham sido presos Enfim, eles eram sobreviventes Deixa eu, enquanto tu vai falando Essa é a edição mais recente do Boca de Lua A última edição Enquanto tu vai falando Eu vou mostrando A gente está falando do jornal aqui Que é interessante Que muita gente já deve ter cruzado Em alguma esquina dessa cidade Com o pessoal vendendo o jornal Feito, todo ele Como é que foi a proposta? Assim, a tu falasse que vocês encontraram A proposta A nossa proposta, na verdade Ainda bem que a gente nem tinha proposta A gente só tinha um sonho Porque a grande força desse jornal É que ele foi construído com o grupo Ele só existe E ele só é o que é Esta pequena revolução Porque ele foi construído com esse grupo E se existe algum mérito da parte da Alice Foi ter tido a humildade de perceber Que este projeto só seria bom Só seria grande Só seria verdadeiro Se ele fosse construído junto com este grupo Porque todas as melhores soluções Todas as grandes sacadas desse jornal Foi o grupo que teve Isso que é o mais fantástico Sempre desde a escolha dos assuntos Desde a escolha do nome Mostra para os ouvintes Para os telespectadores Perdão Este O jornal a gente está falando aqui agora Agora está até aparecendo Mostra aqui, ó Mostra esse logotipo Olha só o que tem no começo e no fim do logotipo Dois sinais de igualdade Que é o que todo mundo quer Que é direitos iguais Não ser tratado igual Ninguém é igual Todo mundo é desigual É magicamente desigual Mas todo mundo quer direitos iguais Tu quer ser tratado com direitos iguais Mostra de novo só mais duas coisinhas Essa boca fantástica Que lembra muito aquele quadro do Mint Chamado O Grito Que eles nunca viram É um grito, não é um bocejo Não é um gargarejo É um grito E no meio, este D É um tridente de diabo Que é como a sociedade vê estas pessoas E a sociedade não sabe o que está perdendo Quando ela vê eles desta forma Porque eles são sobreviventes Eles sobrevivem ao que a gente não consegue sobreviver E mais do que isso Eles são fantásticos Tem histórias de vidas maravilhosas E tem maneiras de ver a vida Que a gente nunca consegue fazer Deixa a gente colocar o Marcelo no papo Porque a gente fica falando do jornal Do jornal Do jornal Mas agora tem também o documentário Como é que tu entraste nessa história? Como é que o jornal vai se transformar em documentário? A gente até já acompanha algumas imagens do documentário Certo Na realidade até a capa do jornal é muito interessante Porque a gente acabou criando um ambiente circular A gente foi para a capa do jornal E antes a gente estava pesquisando para fazer o documentário E a gente acabou virando o tema do jornal Então a gente acabou criando esse Aqui na foto e tu? Aqui na foto? Exatamente De camisa listrada ali de costas Na realidade assim Eu acho que antes do projeto começar Eu tenho uma expectativa E tem a ver também com a minha visão sobre a vida E sobre as coisas que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo Eu acho que a gente está muito acostumado à nossa agenda Ao nosso dia a dia Aos nossos cotidianos A nossa família Aos nossos parentes E a gente às vezes acaba esquecendo que não é nosso E acho que tem muitas outras coisas E o título do documentário é A Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível É um recorte sobre uma invisibilidade Que hoje não é mais tão invisível Mas esse recorte pode ser feito sobre vários motivos Pode ser sobre a terceira idade Pode ser sobre as crianças Pode ser sobre os presidiários Pode ser inclusive sobre prédios abandonados na cidade Tem muita coisa invisível que a gente deixa de perceber E o documentário nasce daí Eu acho Foi por ter percebido E por ter querido fazer parte dessa invisibilidade Dentro desse jornal Exatamente A Rosina comentando sobre essa questão do grupo E sobre essa questão da construção em grupo Para nós foi tão instigante Porque a gente chegou lá na primeira reunião E a gente ouviu muitas coisas legais E a partir dali a gente decidiu que o documentário não podia ser um recorte Só chegar lá e gravar E a gente se dar conta de que De que aquilo ali era um produto e cair fora Então foi um processo de imersão mesmo Assim como o jornal O documentário também teve a participação completa Desse grupo, dessas pessoas Sim, é bem isso Na verdade a gente fez questão De explorar isso E dizer que o documentário não era nosso E realmente não é O documentário é de todo mundo Inclusive o nome, né Marcelo Vozes de um Agente Invisível É o primeiro manchete do jornal O primeiro jornal do Boca de Rua Se chama Vozes de um Agente Invisível A gente vai ver um trailer Vou convidar vocês até Para todo mundo se interar bem Vamos ver Vamos acompanhar um pedacinho O trailer do documentário O único jornal No país Totalmente feito por moradores de rua A gente não tem faculdade A gente não tem escolaridade A gente não tem diploma A gente mal e portamente Tem ali um certificado Mas a gente faz coisa Que muito gravatinha Que está sentado numa cadeira Não faz A gente acredita no jornalismo de transformação A gente acredita na comunicação Como algo transformador O Boca de Rua Ele não exclui ninguém Um espaço democrático É tudo a gente faz E sai um trabalho excelente O Boca de Rua mostra O que a sociedade não vê Tudo a gente faz O Boca de Rua O Boca de Rua Yaketah